Durante o ataque do Hamas a Israel, foram capturadas imagens surpreendentes de combatentes palestinos descendo pelos céus em parapentes. Este derivado do paraquedas pode ser equipado com uma hélice traseira para controlar o voo, sendo comumente associado a atividades de aventura. No entanto, o Hamas o utilizou de forma inesperada como parte de seu ataque surpresa contra Israel. Essa foi uma das formas pelas quais os combatentes se infiltraram no território israelense. Os sistemas de defesa aérea de Israel não conseguiram detectar esses equipamentos, pois estavam sobrecarregados com ataques de foguetes. O próprio Hamas divulgou em seus meios de comunicação o treinamento de soldados usando os paragliders. Essa tática peculiar decorre do fato de o Hamas não ter muitos recursos financeiros nem capacidade para usar meios mais sofisticados, como helicópteros ou aviões. Afinal, Israel não dá oportunidade para os combatentes palestinos usarem tecnologias mais avançadas. Além dos parapentes, os palestinos filiados ao Hamas também usaram caminhonete, motos e tratores.